A paz do Senhor Jesus está começando mais uma leitura deste livro devocional 3 minutos de sabedoria para mulheres. Hoje vamos estar lendo esta página. Motivações puras Nós avaliamos nossos atos pelas aparências, mas o interno examina nossos motivos. Que está em Provérbios capítulo 21, versículo 2. As pessoas, homens e mulheres, querem aparecer boas para os outros. Às vezes fazemos isso por vaidade, fingindo que não precisamos de ajuda, enunciando nossas credenciais e conquistas. E outras vezes fazemos isso sendo excessivamente bons, trabalhando demais e raramente dizendo não. As duas formas de tentar sustentar nossas aparências podem nos desgastar. O alívio vem quando você admite suas necessidades. Permite que Deus purifique suas motivações e simplesmente se compraz em honrá-lo, sendo a pessoa que Ele a criou para ser. Deus, peço que examine meu coração. Mostra-me qualquer coisa que esteja me impedindo de ter uma relação mais autêntica com o Senhor e com os meus próximos. Eu quero honrar ao Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Que reflexão linda nesta manhã para nós. Que possamos confessar para Deus as nossas necessidades. Que possamos entregar verdadeiramente para o Senhor. Falar para o Senhor que nós somos falhos, nós somos pecadores, que precisamos de ajuda. Muitas vezes as pessoas escondem aquilo que está dentro dela por medo de pessoas pensarem como é que pode uma pessoa dessa estar passando por isso. Como é que pode essa pessoa viver uma vida desse jeito? Mas eu quero te dizer nesta manhã, confessa para o Senhor. Confessa, não esconda aquilo que está dentro de ti. Mostrando que você a vida toda é forte. Mostrando que você a vida toda não passa por luta, não passa por dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade. A diferença é que nós entregamos para Deus. Porque só Ele que pode resolver a nossa causa. Se você está aí passando uma dificuldade e você olha para um lado, olha para o outro e vê que ninguém pode te ajudar. E você se esconde dentro de você esse sentimento, essa tristeza, essa angústia. Eu quero convidar você nesta manhã a se entregar para o Senhor através da oração. Nós vamos estar orando, nós vamos entregar para o Senhor aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos necessitando. Eu quero te dizer, meu querido, o Senhor Ele nunca te abandona. O Senhor Ele nunca vai te deixar só. Se você está com esse sentimento de sentir só, que parece que as coisas não vão acontecer, parece que as coisas estão dando tudo errado. Eu quero te dizer, a partir de hoje vai dar certo, porque Deus está no teu barco. Você vai colocar Deus em primeiro lugar e você vai ver a diferença. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas mudam, sabe por quê? Porque nós não iremos fazer nada de nós mesmos, mas sim do Senhor. Nós não vamos mais tomar decisões precipitadas. Nós vamos tomar a decisão que Deus nos orienta a fazer. Eu quero te dizer nesta manhã, Deus, Ele pode mudar a sua história e mudar o teu cativeiro. Deus pode ainda realizar sonhos. Deus pode ainda fazer aquilo que aos olhos do homem parece impossível. Deus, Ele pode fazer acontecer para a honra e glória do nome dEle. Vamos estar orando? Eu estou com pedido de oração, vou estar orando. É a favor dessas vidas que têm me pedido oração. E eu creio que Deus, Ele vai falar conosco nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus e Eterno Pai, Senhor, aqui diante a tua presença, Senhor, me coloco. Meu Deus, em oração, Pai, nesta manhã. Deus, eu quero entregar, meu Pai, cada vida, meu Pai, que tem pedido oração. Aquelas que eu não lembrar o nome agora, Pai, mas que o Senhor possa estar alcançando. Deus, em especial, alcança a nossa irmã Cida Pereira, Pai, tem pedido oração. Vai de encontro a tua filha, Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha estar tocando. Que o Senhor venha estar, meu Pai, fortalecendo a tua filha. Restaurando a saúde, restaurando, meu Pai, a vida espiritual da tua filha, Pai. Toma toda casa e toda família. Toma os sonhos, toma os projetos, Pai. Faça segundo o teu querer e a tua vontade. Papai, nesta manhã, eu quero entregar a tua bem, Senhor, a Maria Reviane, a guiar. Meu Deus, toma a tua filha, Deus. Eu não sei o que ela tem passado, o que ela tem necessitado. Meu Deus, mas o Senhor conhece. Alcança a tua filha, Pai, nesta manhã. Papai do céu, eu quero entregar a tua bem, Senhor, a nossa irmã Maria das Dores. A nossa irmã Nezinha, Pai, lá de Carbonita. Alcança a tua serva, Pai. Seja com ela. Dá saúde, Pai. Dá força, Senhor. Livra ela, guarda ela e toda família, meu Pai, de todo mal. E abençoa a tua filha, Senhor. Ah, Papai do céu, visita a nossa irmã Adriana Santos, ó Pai. Ô, Papai, aonde ela estiver, meu Pai, que o Senhor vem estar tocando, realizando os sonhos e os projetos. Toma o lá, toma a família dela, Pai. Toma as causas dela. Meu Deus, com os olhos dela. Meu Deus, parece ser impossível. Mas para o Senhor, meu Pai, nada é impossível. Ó, Jesus amado, faça acontecer na nossa vida, Pai, o grande milagre para nós contar o testemunho, Senhor. Papai, que nós viemos glorificar o teu nome, meu Pai, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. Deus, eu quero entregar cada inscrito, ó Pai, que se inscreveu neste canal. Papai, que através deste canal, meu Pai, vidas venham a ser mudadas. Vidas venham a ser transformadas, Papai. Repreende todo o mal, toda a fúria do adversário contra a nossa vida. Este canal pertence ao Senhor, Papai. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Papai. Nós estamos aqui, Senhor, para mostrar, meu Deus, que nós estamos mais um dia, Pai, de pé. Porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Papai. Alcança cada inscrito, ó Pai, deste canal. Meu Deus, e abençoa eles, ó Pai, em nome de Jesus, toda casa e toda família. Deus, eu quero entregar a minha família em tuas mãos. Meu Pai, que o Senhor vem estar cuidando, que o Senhor vem estar velando, nos dando força. Livra nós de todo o mal, abençoa a nossa vida, Pai. Ô Espírito Santo, esta mulher, este homem que estará, meu Pai, vendo este vídeo, alcança eles, ó Pai. Eu não falei o nome, mas eles estão vendo este vídeo. E o Senhor tem poder de tocar neles agora, Pai, mudando a história e mudando o cativeiro. Meu Deus, e eu creio, coisas grandes o Senhor tem para realizar sobre a nossa vida. Basta nós querer, basta nós se entregar para o Senhor, Papai. Tira os impedimentos, tira as barreiras que nos impeçam de aproximar mais de Ti, Papai. Que nós possamos entregar, meu Deus, verdadeiramente para Ti. Que nós não podemos, ó Pai, esconder, meu Pai, as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque o Senhor está vendo, Pai. E nós entregamos para o Senhor, para nos dar força, Senhor. Para o Senhor, meu Pai, nos capacitar, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos apenas servos, meu Pai. Nós estamos aqui para servir, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, meu Pai, que nossa vida venha a ser, meu Pai, um canal de bênção na vida de outras pessoas, ó Pai. Que nós possamos ser homens e mulheres, meu Pai, com sabedoria. Mulheres sábias, ó Pai. Oh, Espírito Santo, nos capacita, Pai, para que possamos fazer o Teu querer e a Tua vontade. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. Eu creio que vai estar alcançando muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a Tua vida e a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.